Música Olá, boa noite pra você que acompanha a Lagoa TV, noite de sexta-feira e é hora agora da gente atualizar você com as notícias da área da segurança pública tanto em Lagoa Vermelha quanto pela nossa região durante toda essa sexta-feira a Brigada Militar, através da terceira companhia realizou ações preventivas nenhuma pessoa foi presa e nenhuma irregularidade constatada na 15ª Delegacia de Polícia seguem as investigações para identificar o autor de mais um homicídio ocorrido na última quarta-feira, feriado 7 de setembro em Lagoa Vermelha é o momento, seguem as testemunhas sendo ouvidas populares, vizinhos, enfim, o pessoal faz esse trabalho agora de investigação nas unidades de resgate, corpo de bombeiros e SAMU, aqui de Lagoa Vermelha durante as últimas horas a gente teve apenas chamados tivemos dois, três chamados e esses chamados apenas quadros respiratórios não tivemos nenhum chamado grave, nenhum atendimento grave prestado por corpo de bombeiros e pelo SAMU de Lagoa Vermelha já o policiamento ambiental foi chamado para atender uma denúncia de desmatamento no interior de Lagoa Vermelha, na localidade do Capão do Cedro e sendo que, de imediato, uma guarnição foi deslocada foi despachada até o local, até a essa localidade, né no Capão do Cedro, no interior de Lagoa Vermelha, nesta propriedade onde havia denúncia de desmatamento o pessoal chegou até o local, fez o levantamento e constatou que não se tratava de desmatamento após ser feito aí o trabalho de buscas de levantamento ambiental, fotográfico e topográfico foi constatado então que havia apenas o corte de pinos ilhote pinheiro americano não configurando o crime ambiental e também feito a limpeza após o corte desse material, né desses pinheiros americano feito, arrancado os tocos então não configurou o crime ambiental mas a Patran agradece a comunidade que sempre está informando sempre está fazendo esse levantamento denunciando para que a gente coíba, né a gente proíba essa questão do meio ambiente do desmatamento, do crime ambiental contra a fauna e contra a flora são informações que a gente atualiza você voltamos na segunda-feira um abraço a todos, até lá